Oi gente, mais uma vez voltando aqui como prometido, trazendo esse laço para vocês gente, eu vou usar para esse laço essas três cores e um pouquinho só de branco, tá bom pessoal? aí eu vou começar gente, fazendo a profundidade dele eu vou pintar um ladinho de cada vez para ficar melhor para vocês entenderem, tá bom pessoal? aí aqui é a profundidade, onde vai ficar esse violeta estou usando violeta, rosa ciclém e amora, tá bom gente? vou pôr esse violeta, um pouquinho da violeta aqui puxo para cima e agora gente, eu vou vir com o amora o amora é em toda essa parte que eu não coloquei o violeta aí eu vou colocar esse amora, tá bom gente? então gente, já está pintadinho aqui, só falta colocar a luz mas antes de colocar a luz, eu vou pintar esse pedacinho do laço aqui eu vou pegar o violeta, ele começa bem aqui nesse cantinho, ele fica por baixo de tudo bem nesse cantinho e vou colocar a violeta, que a violeta vai servir como sombra, né? dessa pintura ó gente, vou descendo com essa tinta até onde eu vou querer essa sombra ou essa tinta violeta, tá bom? aí depois de fazer isso, eu vou vir com o avinho é o mesmo sentido, ó, vou pegar aqui, ó daqui, eu quero que misture bem essas duas cores de tinta vou ver as duas cores, porém a gente não vê divisão porque ela está molhadinha aí ela se mistura bem e vou preencher todo esse restinho de laço aqui com essa amora então gente, depois de feito isso, eu vou vir com a minha rosa ciclém porque ela combina, super combina com a amora eu vou colocar pra dar uma claridade, né? ó, bem na pontinha, não onde eu botei a violeta mas sim onde eu coloquei a amora porém, gente, eu quero ver as três cores que tá aqui, ó aí eu vou misturando bem porque a minha tinta tá bem molhadinha dá super certo ó, nessa beirinha aqui isso aqui fica por cima ó, você vê que eu vou indo, indo, indo chega aqui e vai morrendo a tinta não vai do jeito que ela aqui no comecinho, não porque aqui, ó é a sombra, né? aí a gente vai vir com essa tinta aqui, ó e eu quero não tampar toda essa amora tá, gente? põe, ó e dá uma esfumada vou vir aqui, ó vou espalhar essa tinta ó, se tocou aqui, você limpa o pincel e volta tirando essa tinta ficou manchadinho, você vem com a violeta e coloca de novo vou começar da pontinha daqui, ó colocando essa tinta é, rosa ciclém vou puxando essa tinta pra cima as duas pontinhas eu coloco ó, aí eu quero também pôr aqui, ó um pouco mas aí eu vou morrendo com essa tinta até chegar ali ela já chega menos tinta e vou esfumar aqui desse lado, vou fazer a mesma coisa, ó vou morrendo com essa tinta chega aqui, ó não chega nem quase tinta mais aí eu vou espalhar essa tinta gente, eu vou deixar esse risco na página no Facebook, tá bom? pra vocês interessar vocês vão lá na página vou deixar o link da página aqui pra vocês pegar o risco e vim pintar aqui comigo, tá bom, gente? eu vou fazer esses dois pedacinho daqui ó, que ele tá por baixo de todo eu vou fazer primeiro eles dois, tá bom? ó eu vou usar o violeta primeiro depois, gente, eu vou vir com o Amora nas outras partes que ficou sem tinta vou limpar o meu pincel tirar o excesso de tinta do pincel e vou vir com o Amora colocando tudo aqui, ó, gente então, pessoal já fiz o Amora já tô colocando o Rosa Ciclém porque é a mesma mesmo do mesmo jeito que eu fiz esse outro lacinho aqui, ó colocando vocês viram que aqui eu coloquei o Amora pra dividir mas não fui até lá em cima, né? e nem vou com esse Rosa Ciclém pra lá eu vou até aqui só pronto e do outro lado do mesmo jeito, gente agora, pessoal eu vou pintar as outras partes que vai ser, gente do mesmo jeito, ó vou colocar o o violeta aqui, ó nessa parte eu vou colocar o violeta aqui puxar pra cá e o resto é o Amora com o Rosa Ciclém e então, pessoal já pintei tudo como vocês estão vendo e aqui no meio, gente eu coloquei só o Amora e vou vir com o Rosa Ciclém ó do lado só do pincel pincel em pé e vou fazer isso mais tinta porque eu quero que essa parte aqui fique mais clarinha do que as outras porque ela tá por cima de tudo por isso que eu usei só a Rosa Ciclém o Amora com a Rosa Ciclém tá bom, gente? eu poderia deixar esse laço assim já tá bom, né? mas eu vou colocar umas bolinhas branca nele e vou usar, gente tô usando o pincel número 8 e dessa vez e vou usar o cabo do pincel ó e só pôr na minha tinta branca e vou fazer isso ó volto pra ficar bem cheinho todas as bolinhas ó vou fazer no meu laço todo então, gente esse é o resultado espero que vocês gostem e tirem proveito tá bom, gente? tchau e até o próximo vídeo muito obrigada a todos vocês tá bom? tchau, tchau